Oi, alunos do terceiro. Então, hoje, nessa aula, né, já tivemos a primeira aula que falou sobre a parte primeira do Revisional 1, né, que é a estrutura relacionada aos textos literários e não literários, verossimilhança, floressignificação. Então, nesta aula, a gente vai trabalhar os exercícios. Então, eu quero que vocês abram lá o caderno de atividades na página 3. Então, gente, vamos iniciar com a resolução dos exercícios. O primeiro exercício é o exercício número 1. Então, nós temos lá, observe atentamente os dois trechos transcritos abaixo. O trecho 1 diz o seguinte, o objetivo da poesia e da arte literária em geral não é o real concreto, o verdadeiro, aquilo que de fato aconteceu, mas sim o verossímil, o que pode acontecer, considerado na sua universalidade. Então, aqui ele retoma um pouquinho do conceito de verossimilhança, né, tudo aquilo que é possível acontecer em relação à realidade. E ali vocês têm uma explicação dicionarizada sobre verossímil. 1. Semelhante à verdade, que parece verdadeiro e que não repugna à verdade provável, tá? Então, ele pede o quê? Na questão. Então, vocês têm lá, ó. A partir da leitura de ambos os fragmentos, pode-se deduzir que a obra literária tem o seguinte objetivo. Então, o que ele está pedindo nessa questão? Para você marcar a questão que indica qual é, em relação ao trecho, o objetivo da obra literária. Então, vejam a letra A, gente. Opor-se ao real para afirmar a imaginação criadora? Será que é isso que ele está querendo dizer em relação à literatura? B, anular a realidade concreta para superar contradições aparentes? Será que quando você produz um texto literário, você está anulando a realidade? Ou você busca, ou você sempre vai ter fatos verossímil? C, construir uma aparência de realidade para expressar o dado sentido. Ou D, buscar uma parcela representativa do real para contestar sua validade. Gente, o que vocês marcariam, hein? Então, a letra A não pode ser, por quê? Opor-se ao real, ele não faz isso, ele usa o real para criar ficção. Anular a realidade concreta também não pode ser. E a D também não pode ser, ó. Buscar uma parcela representativa do real para contestar sua validade. Todo mundo sabe que um texto literário, ele possui verossimilhança, né? Então, por que eu vou usar de uma estrutura para poder fazer com que isso seja contestado, né? Então, a letra C é a letra correta. Construir uma aparência de realidade para expressar dado sentido, certo? Então, marquem lá a letra C, tá? Se, de repente, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, em relação a essas questões, podem me perguntar, tá? Que eu vou estar aqui para responder para vocês. Vamos para a questão 2. Na questão 2, nós temos ali dois poeminhas e a questão... Na verdade, é um poema e depois uma explicaçãozinha ali. Os poemas. Esse textinho, não sei se vocês lembram, eu lembro, porque a gente não esquece nunca. A gente estudou ele no primeiro ano do ensino médio, tá? Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes, que o alimento deles já estava em ti. Eu acho tão lindo esse poema, gente. Tão lindo, né? Então, o que ele está perguntando em relação ao poema? Eles não têm pouso, nem porto. O que é esse verso? Os versos acima podem ser lidos como a pressuposição do autor sobre o texto literal. Essa pressuposição está ligada ao fato de que a obra literária, como texto público, apresenta o seguinte traço. Então, a obra literária sendo um texto que vale para todos, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, qual seria a resposta correta? O que vocês marcariam? Seria o quê, gente? Seria o quê? É aberta várias leituras. Então, eu, como leitora, posso ler esse poema e ter uma visão dele, ressignificar esse poema, certo? A Brenda, por exemplo, pode ler o poema e ter outra representação. O Vitor pode ler o poema e pode criar outra. Então, gente, vai depender de quem? Do leitor. O leitor que vai criar essas interpretações que ele quer em relação ao texto. Ó, provoca desejo de transformação. Sim, mas nesse trechinho, não é o que o trechinho está perguntando. Gente, vocês têm que ter muito cuidado nas questões interpretativas justamente por causa disso. O que eles estão pedindo? O que a questão está pedindo para mim? Ela não pede a minha interpretação. Ela pede a interpretação que está visível para todos. Por quê? Porque eu tenho uma, a Brenda tem uma, o Vitor tem uma, a Fernanda tem uma, a Júlia tem uma. Todo mundo tem uma, certo? Agora, o que o texto quer? Ele quer dizer o quê? Esse daqui, eles não têm pouso nem porto. O que isso? Essa parte que está marcada, que está traçada ali, ela diz para a gente, certo? Integra experiências de contestação. A gente sabe que o texto literário faz isso, mas o trechinho não diz isso. O trechinho diz que ela é aberta a várias leituras, ok? Vamos para a próxima, então. Gente, esses são dois textos, na verdade, o texto 1 e o 2. Então, eu quero que vocês leiam esse texto com bastante atenção, acompanhem a leitura, leiam em casa, leiam uma vez, duas, porque é uma questão do Enem. O Enem, vocês sabem, gente, ele visa o conhecimento de mundo do aluno e a interpretação que o aluno tem em relação às questões. Então, leiam com bastante atenção, daí a gente vai ver as respostas ali. Ó, principiei a leitura de má vontade e logo emperrei na história de um menino vadio que, dirigindo-se à escola, se retardava a conversar com os passarinhos e recebia deles opiniões cisudas e bons conselhos. Em seguida, vinham outros irracionais, igualmente bem-intencionados e bem-falantes. Havia a moscazinha que morava na parede de uma chaminé e voava à toa, desobedecendo às ordens maternas. E tanto voou que, afinal, caiu no fogo. Esses contos me intrigam com o livro Barão de Macaúbas. No galho respondia com preceito e moral, e a mosca usava adjetivos colhidos no dicionário. A figura do Barão manchava o frontispe todolivro, e a gente percebia que era dele o pedantismo atribuído à mosca e ao passarinho. Ridículo um indivíduo insulto e grave. Doutor e Barão, pipilar conselhos, zumbir abuna estações. Então, gente, essa obra é do Graciliano Ramos, um trechinho da obra Infâncias. E o texto 2, dado que a leitura, como a vida, ensina na medida em que atua com toda a sua gama. É artificial querer que ela funcione, como os manuais de virtude e boa conduta. E a sociedade não pôde senão colher o que em cada momento lhe parece adaptado aos seus fins, enfrentando ainda assim os mais curiosos paradoxos. Pois mesmo as obras consideradas indispensáveis para a formação do moço, trazem frequentemente o que as convenções desejariam banir. Aliás, essa espécie de inevitável contrabando é um dos meios por que o jovem entra em contato com a realidade que se tendencia, tensiona, escamotear-lhe. Então, nós temos aqui dois textos, esse texto é do Antônio Cândido, Antônio Cândido é um crítico literário. Então, ambos os textos, eles fazem o quê? Eles trazem um conceito em relação à literatura, à linguagem utilizada nos textos e tudo mais. Então, pessoal, vamos para as questões. Então, ali ó, os dois textos com enfoques diferentes abordam o mesmo problema, que se refere simultaneamente ao campo literário e ao campo social. Considerando-se a relação entre os dois textos, verifica-se que eles têm em comum o fato de que, gente, que letra eu poderia responder que está de acordo com a organização desses dois textos? Lembrem-se, questão do Enem, ó o primeiro ali, ó, tratam do mesmo tema, embora com opiniões divergentes, né? Então, o que que acontece? Pode até ser o mesmo tema, mas as opiniões não são divergentes, elas são semelhantes, tá? Então, o erro tá aí. Grifem essa parte, gente, divergentes, tá? Ó, porque não é isso que o texto tá trazendo, tá? Escrevam do ladinho semelhantes, tá? É, B, foi usada em ambos linguagem de caráter moralista em defesa de uma mesma tese. A literatura, muitas vezes, é nociva a formação do jovem estudante. Aqui nós temos dois erros, gente. O primeiro tá aqui, tá? É, em ambos os casos o caráter foi moralista e o outro erro seria aqui, algo nocivo. Gente, a literatura nunca vai ser nociva pra ninguém, principalmente pra quem? Principalmente pra um aluno, pra uma pessoa que vai escrever, que vai produzir literatura. Isso não vai acontecer, tá? Então, aqui era divergentes, então aqui a palavra nociva tá errada e aqui caráter moralista, né? Nenhuma literatura trabalha com caráter moralista dessa forma como é colocada na questão. Letra C. São utilizadas linguagens diferentes nos dois textos, que apresentam o mesmo ponto de vista. A literatura deixa o que se pretende esconder. Deixa ver o que se pretende esconder. Gente, o primeiro texto, ele tá relacionado o quê? A vida concreta. E o segundo, ele não precisa ser aplicado à vida real. Então, existe divergência nos dois textos, tá? Só que eles não têm o mesmo ponto de vista, certo? Então, o erro tá aqui, ó. O mesmo ponto de vista. D. A linguagem figurada é predominante em ambos, embora o primeiro seja uma fábula e o segundo um texto científico. Essa é a resposta correta. Gente, por que que essa é a resposta correta? E por que que eu chamei atenção pra vocês em relação ao Enem? O Enem, geralmente, ele vai testar pra ver se o aluno sabe qual é o gênero literário que tá sendo colocado, o gênero textual que tá sendo colocado, tá? Eles prezam muito isso. Então, fiquem de olho quando vocês tiverem uma questão parecida com essa. E por que que a letra E não é? O tom humorístico caracteriza a linguagem de ambos os textos. Nenhum deles tem tom humorístico. Certo? Beleza? Então, vamos pra próxima. Na próxima questão, gente, nós temos o conceito de literatura, né? Ali também, da Marisa Lajolo, né? E ela tá falando um pouquinho sobre o que é literatura. Então, eu quero que vocês leiam também com bastante atenção, direitinho, pra que vocês possam entender ali a questão. Certo? O que é literatura? É uma pergunta complicada, justamente porque tem várias respostas. E não se trata de respostas que vão se aproximando cada vez mais de uma grande verdade. Da verdade verdadeira. Cada tempo e dentro de cada tempo, cada grupo social tem sua resposta, sua definição. Afinal, pensadores, escritores, artistas e demais envolvidos em teorias e práticas de literatura discutem, escrevem, polemizam. Antigamente, às vezes, até duelavam. E modulam conceitos de literatura em vigor. Por isso... Conceitos de literatura que respondem ao contexto de produção de seu tempo. Os horizontes dos leitores, as práticas de leitura em vigor, por isso, parecem explicar de forma convincente o que é literatura, mas só temporariamente. Quando surgem novos tipos de poemas, de romances e de contos e outras multidões de leitores entram em cena, aquela livralhada toda passa a ser lida de forma diferente. Os novos leitores piscam os olhos e limpam os óculos, engatam novas discussões, formulam novas teorias, propõem novos conceitos, até que a poeira assenta para, de novo, levantar-se em nuvem tempos depois. Ou seja, há relação profunda entre as obras escritas num período e que, portanto, são a literatura desse período. E a resposta que esse período dá à questão o que é literatura. Então, gente, vejam, é o que a gente discutiu ali na primeira aula hoje de vocês, né? Conceito de literatura. Para muitos, a literatura significa uma coisa, para outros, algo totalmente diferente. Mas dentro desse texto, ó, de acordo com o texto, a definição de literatura vincula-se aqui, né? Então, ali na questão, nós temos ao que esse conceito de literatura está vinculado? Seria o quê? A resposta certa? Pensem lá. O que vocês acham? Será que seria a quantidade de livros publicados? Seria o gosto das pessoas? Seria o conjunto de obras elaboradas por escritores em determinada época? Seria os conceitos que cada autor estabelece? Ou seriam as decisões tomadas por artistas? Então, gente, o que o texto está dizendo para a gente? O texto está dizendo para a gente que a letra C está correta? Que seria o quê? Conjunto de obras elaboradas em determinada época, né? Quando ele fala lá, por exemplo, ó, que vocês têm, ó, quando surgem novos poemas, de romances, contos, outras multidões de leitores entram em cena. Ou seja, cada obra literária que foi elaborada em um determinado espaço de tempo, ela vai ser lida em algum outro momento por outras pessoas. Então, esse é o enfoque do texto, certo? Ok? Então, vamos para a questão 5. Na questão 5, vocês têm mais um trechinho lá do romance-lavorar arcaica de Radu Anassar, que é um escritor contemporâneo. Quero te entender, meu filho, mas já não entendo nada. Misturo coisas quando falo, não desconheço. São as palavras que me empurram, mas sou lúcido. Pai, sei onde me contradigo. Piso, quem sabe, em falso. Pode até parecer que exorbito. E se há farelo nisso tudo, posso assegurar, pai, que tem muito grão inteiro. Mesmo confundindo, nunca me perco. Distingo, para o meu, uso os fios do que estou dizendo. Então, vocês perceberam, gente, que ali nós temos vários elementos relacionados à linguagem denotativa, linguagem conotativa também. Então, o trecho, ao qualificar o seu próprio discurso, o filho se vale de linguagem denotativa, que é a linguagem o quê? Dicionarizada. Linguagem que você vai encontrar lá no dicionário. Quanto à linguagem conotativa, que também é a linguagem do sentido figurado. Certo? Então, na letra A, ele diz assim, ó. A frase, estou lúcido, pai, sei onde me contradigo. É um exemplo de linguagem no sentido denotativo ou conotativo? O que vocês acham? Né? O que vocês acham? Seria o quê, gente? Seria denotativa, né? Uma linguagem denotativa. Por quê? Porque ela expressa de forma coerente a consciência que o filho tem em relação às possíveis contradições do seu próprio discurso. Certo? Então, é denotativa. A gente consegue perceber facilmente isso. Não tem duplo sentido, tá? Então, é linguagem denotativa porque ela expressa de forma consciente o que o filho faz, o que ele diz em relação às contradições do seu próprio discurso. Certo? E a letra B, traduz em linguagem de sentido denotativo o que está dito de forma figurada na seguinte frase. Então, ele quer que você faça o quê? Que você pegue esse termo que está em linguagem conotativa e transforme em linguagem denotativa, ou seja, linguagem com sentido real. Certo? Se há farelo nisso tudo, posso assegurar, pai, que tem muito grão inteiro. Quer dizer o quê? Como que eu poderia traduzir essa frase para o sentido denotativo? No que eu digo, pode haver alguma obscuridade, ou pode haver alguma desconexão. Tenha certeza, meu pai. As questões aí contidas são coerentes e muito bem pensadas. Ou seja, tudo aquilo que eu falei tem coerência. Quando ele diz lá, ó, se há farelo nisso tudo, quer dizer, se você vê ou pode ver alguma obscuridade nisso tudo, você tenha certeza, pai. Que tudo que está aí, todas as questões estão coerentes e muito bem pensadas. Certo? Então, gente, encerramos aqui, né, as nossas atividades de hoje. Façam lá direitinho no caderno de atividades, postem no grupo esses exercícios. E até a próxima aula. Fiquem com Deus e depois logo nos encontramos.